Boa noite, meninas! Estamos chegando! Boa noite, meninas! Boa noite! Boa noite, quem tá aí? Renata, Cecília, vamos lá! Quem tá mais aí? Vamos ver... Minha roda, ele tá entupido! Sandra Marques, seja bem-vinda! Vamos ver quem tá mais aí, se a gente dá início à live, à aula de hoje... Sheila Rugney, Eliane Matias, achou... Rosa Maria Vettini, Sheila Rugney, já vou pedindo pra vocês irem compartilhando essa live, tá? Já vão entrando e já vão compartilhando pra poder chamar as meninas, certo? Hoje nós vamos fazer um boneco menino, certo? Que moço bonito! E aí também a Nossa Senhora, comadre... Filmei sem querer, eu sei... Noeli! Noeli! Por que esse negócio tá caindo tanto hoje? Noeli, quem mais tá aí? Rosa Flor! Então, meninas, hoje a proposta de hoje da live é um boneco menino, né? Como eu tinha falado pra vocês que ia chegar a semana que nós faríamos bonecos meninos, certo? Então, esse daqui é um boneco menino, ele acompanha um leãozinho que tá sendo finalizado, certo? Amanhã a gente vai fazer a parte do leãozinho dele, ele vai ter um mascotezinho, certo? Que é um leão... Ele vai vir com um leãozinho. A proposta desse boneco é... Ele pode ser usado em fecha... Ele pode ser usado em fecha tema safari, pode ser usado... Ele pode ser usado pra brincar, pode ser usado também em decoração de quarto de criança, né? Pra os rapazinhos também. E como está chegando outubro, né? Setembro, a gente já vai entrar agora em setembro, vem o dia das crianças, né? Então, eu vou trazer peças pra vocês que vocês possam trabalhar com o dia das crianças aí, tá bom? Então, esse boneco, ele vai acompanhar o mascote, que é o leãozinho, certo? Nós teremos também uma boneca de brincar, que vai tá... Já tá sendo elaborada, certo? Que vocês vão gostar muito, tá bom? Então, essas peças, elas são peças que vocês vão vender com facilidade, certo? Então, hoje, o que eu vim trazer pra vocês hoje é um boneco articulado, certo? Um boneco articulado com pintura de rosto simples, certo? Cabelinho diferente. Olha só. Blusinha e sapatinho, ó. Esse sapatinho aqui também vocês vão aprender a fazer, certo? Então, essa aqui é a proposta de hoje, né? Uma blusinha de botão, certo? A roupinha dele é toda teminha safari, porque ele vai acompanhar o seu leãozinho. Vai ter um boneco, um leãozinho, que vai ser o mascote dele, tá? O mascote dele vai vir amanhã. O cabelo dele é de carapinha. Vai ser um cabelinho diferente que a gente vai fazer. Ele é de carapinha, mas vocês podem fazer também com melton, podem fazer de lã. Ou qualquer tecido que tenha textura, certo? Igual aquelas bonecas de antigamente que a gente fazia. E a minha avó fazia, né? A minha bisa fazia cabelo de pano, né? Nas próprias bonecas dela. Então, aí a gente vai usar isso aqui. Vamos usar essa carapinha no cabelo dele, certo? Vamos aplicar essa carapinha juntas. Vamos fazer esse modelinho de blusa, certo? Pra ele, com golinha. O short dele é simples, só que ele vem com a meinha, né? E o tênizinho. Olha o detalhe do tênizinho, certo? A sola dele lembra um sapato mesmo, certo? Dá um charmezinho. Ele é de... Ele é uma napa, certo? Ele é uma napa. E nós vamos fazer ele hoje, certo? Ele também acompanha o mascote. Então, hoje a gente vai fazer o boneco. Eu tô finalizando o mascote, certo? E amanhã de manhã a foto do mascote já vai estar rodando pra vocês. E amanhã à noite nós vamos finalizar com o mascote, tá certo? Vamos tentar fazer ele hoje todo. E amanhã a gente vai fazer o mascote juntas, né? Então... Então, vocês podem colocar o nome de um bebê aqui numa almofadinha. Vocês podem usar ele como porta-maternidade. Vocês podem colocar eles no nicho, no quarto da criança, ó. Ele senta, tá vendo? Ele senta também, ó. Deixa eu puxar esse bicho pra cá. Oi! Ó. Tem jeito, esse meu bicho hoje tá complicado. Deixa eu ajeitar meu bicho, gente. Meu, ajeitar meu bicho. Quero aprender os cabelos. Todo mundo vai aprender tudo hoje, certo? Olha só. Quando eu falo em vocês colocarem num nicho, É porque essa peça também pode ser usada assim, certo? Você pode botar ele sentadinho. Ele vai vir com o mascote. Pode colocar um detalhe com o bordado, o nome da criança. Podem fazer N coisas com esse modelo. Eu vesti ele de safari. Ele vai acompanhar o leãozinho. Mas vocês podem usar a imaginação de vocês e fazer com outros temas, certo? Esse corpinho. Ele é um corpinho maior. Vou medir pra vocês aqui agora. Ele é mais comprido, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Quanto é que ele mede. Vamos ver aqui. Deixa eu medir. O pessoal tá me chamando no WhatsApp. Aí, toda vez trava. Certo? Olha só. Deixa eu medir aqui. Comadre, você puxa essa câmera. Puxa, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu medir aqui pra vocês. Mas primeiro eu vou ajeitar esse negócio aqui da câmera. Porque ele não tá colaborando comigo hoje. Vamos ver se agora melhora, né? Agora vai melhorar, eu acho. Creio eu, né? Pode puxar mais pra trás um pouquinho, Comadre. Pode puxar. Pode puxar. Mais, mais. Mais. Pode mais. Pronto. Vai ver a minha cara redonda aí, vocês? Então, vamos medir aqui nosso menininho. Ó. Vou medir aqui pra vocês. Neusimar, Cláudia Sanchez. Gente, eu vou parar um pouquinho pra cumprimentar todo mundo, viu? Só um minuto. Quarenta centímetros, gente. O resultado final dele, ele é um boneco de quarenta centímetros, tá certo? Quarenta centímetros. Vocês podem usar ele em N temas, certo? Então, a gente vai mostrar, vai apresentar um tema hoje. Não sei se vocês acompanharam. Teve a coleção Chique e Chirinho, primeira parte. Vocês lembram? Então, agora eu vou fazer o seguinte, gente. A gente vai fazer... Nós vamos trazer pra vocês os três tipos de bonecos, certo? Durante essa semana eu vou fazer os bonecos, certo? Então, esse projeto, ele é de vinte e sete e noventa, tá bom? Vai ser ele com o leãozinho, tá bem? Vinte e sete e noventa, certo? O projeto vem... Moldes em tamanho real. Passo a passo. Lixo de materiais, certo? Tudo bem mastigadinho pra vocês entenderem bastante. Fotos da peça, close dos detalhes, certo? Então, ele vai custar vinte e sete e noventa, ok? Ele com o seu leãozinho, tá bom? Boa noite, beijo no coração, Maria Bernadette. Seja bem-vinda. Quem tá mais aí com a gente? Geovânia Gonçalves. Boa noite, Geovânia. De onde vocês são? Vou dizendo aí. Beijo pro Juan e Luana. Já estão pedindo um beijo, Juan e Luan. Quem tá mais aí? Bárbara Gleide, quem pediu beijo pros meninos. A Juju já está aqui, Juju Top Artes, né? Noeli, que eu tô vendo aqui. Deixa eu ver quem mais. Vamos ver quem tá mais. Eliana Matias. Eliana Matias, sim, desde o princípio. Maria Ivone dos Santos. Renata Cecília, de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Juju, Juju, marcando presença aqui, né? Nossa querida Juju que tá fechando aí com o kit de Natal, gente. Maravilhoso. Compartilhe, compartilhe, chamo as amigas Nádia, Cristiana Pianissola, Maria Ivone dos Santos. Então, vamos embora. Pra gente fazer ele hoje e amanhã, a gente vai fazer o mascote. Certo? Itaim, Paulista, São Paulo. Mônica Paulino. Quem tá mais? Josi Bento. Cadê a Zeneide? Não tá aqui hoje na Zeneide? Ubiracira. Chama a Zeneide, Ubiracira. Boa noite, Ubiracira. Eu fico fechando o olho pra ler vocês aí, ó. Então tá, gente. Vamos começar, né? Pra não ficar muito tarde. Vamos começar pelo princípio, que é o nosso corpinho, tá? Vamos cuidar aqui do nosso corpinho. Zuzu de Itazaí, Santa Catarina. Olha a flor e a flor e a briga, tão longe. Indaiatuba. Ana Maria Mendes. Vamos compartilhar, meninas. Compartilhe nos grupos de artesanato, certo? Compartilhe com suas amigas, né? Com as pessoas que são fãs de artesanato, certo? Compartilhe aí, por favor. Quem tiver no grupo do WhatsApp da Chica, avisa o pessoal do grupo do WhatsApp, que já começou a live. Ângela Costa. Agora você pode trazer ela pra cá. Nádia de São Paulo, Lapa. Se bendito, hoje vai deixar eu trabalhar. Sou de São Francisco. Quando? Barbacena, Minas Gerais. Ángela Costa. Zeneide Lima. Glória Ventura. Cadê as meninas? Olha só, meninas. Vamos começar pelo corpo, tá? Rosa Maria Munhoz do Chile. Seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui, tá? Olha só. Primeiro a gente vai fazer o seguinte. Ô, Jesus bendito. Vamos ver se eu consigo. Esse negócio trabalha em favor de mim hoje. Só um minuto, gente, que eu tô com um negócio aqui que fica a câmera me fazendo raiva. Pronto. Então, meninas. Vamos fazer assim. Esse aqui é o molde da minha perna, certo? Então, a gente vai riscar aqui no tricoline. Eu uso o tricoline. O lado que ela estece sempre vai ficar assim, minha peça em pé, no lado que ele estece, tá? Vamos riscar aqui com a caneta fantasma todo esse molde. Aqui eu vou posicionar aqui do outro lado. Compartilhe. Muito obrigada. Chama a galera aí pra lá, certo? Mônica Paulinho, um oi pra você. Noêmia Larcão, seja bem-vinda. Lucinélia Matos. Gidelma, boa noite. Gente, depois que a gente vai... Que a gente coloca aqui, que a gente risca, a gente vai colocando os alfinetes, tá? Sempre alfineta assim essa parte. Já risquei aqui as minhas perninhas. Vou reservar. Agora a gente vai riscar... O nosso corpinho, tá? Bom, risquei o corpinho. Alfinete também, certo? Mônica Paulinho. Cara, essa Mônica Paulinho. Então, gente, eu quis trazer um bonequinho aqui. Tanto ele sirva pra decoração de quarto de criança. Girlene, meu amor, como é que você... Nádia, Eli Bonifácio, tudo bem? Estamos fazendo um menino hoje. Um boneco menino, certo? Um rapazinho. E eu coloquei o nome do boneco e agora eu me esqueci. Chegou atrasada, Yara, em inglês. Não, o nome dele é... Leozinho ou Leandro. Alguém me diz aí como o nome do meu boneco que eu botei aí na descrição da live. Então, agora vamos para a nossa cabeça e braços, tá? Boa noite! Boa noite! De nada, Girlene. O nome dele é Leandro. Eu acho que eu já coloquei aí na descrição. Leandro, é Leozinho o nome dele. Eu coloquei aí na descrição da live. Chegou não, amiga. A gente tá começando agora a fazer o corpinho, Yara. Certo? Então, aqui nós já riscamos a nossa cabecinha. E agora nós vamos riscar os nossos bracinhos, tá? Então, a gente vai fazer a parte do corpinho. A minha comadinha... Eita, comadinha. Deixei meu chá lá, ó. Ué, tu pega lá no chá. Terezinha de Jesus! Terezinha de Jesus! Caiô, para com isso. Maria Oliveira, boa noite! Chama a galera, chama essas mulheradas aí que estão aí no sábado. Eu quero fazer isso amanhã. Pra aprender arte! Amanhã o Caio vai pra cachoeira, né, comadre? De cachoeira. E cachoeira? Uma sorvete. Sim, João. Ele chama de cachoeira. A ponte? É... Tá frio jogado já. Esqueci o chá. Não quero olhar. Saiu de lado e depois... É Leandro, né? Quatro... Quatro... Não, não, não. Será que não vai achar que aí, ó? Saiu aí, ó. Não caiu não. Deixa eu ir fazendo aqui. Por sorte. Então, meninas... Esse tecido, gente, é o tricoline. Não vai mais não, pra cachoeira, viu? É que eu ir pra cachoeira. Então não faça isso, que é feio. Luciana Ferreira, boa noite. Olha só, meninas. Deixa eu colocar aqui os meus moldes pra cá. Esse tecido é o tricoline que eu uso, tá, gente? Tricoline. Obrigada, Mônica. Ângela Maria Maestre, da Colômbia. Menino. Não vai não pra cachoeira, pronto. É, deixa ele. Eu quero ir pra cachoeira. Ele se comporte. Não, não vai. Então, meninas, já arriscamos o nosso corpo, né? É o nosso corpo, as perninhas e o bracinho e o roxinho. Eu quero ir pra cachoeira. Eu não vou ir pra cachoeira. Ele vai ficar aqui. Se comporta. Se comporta, Caio. Porque senão não vai. Vai se comportar. Tá em caçapava? Maria Aparecida Ferreira. Então, gente, agora a gente já vai pegar o nosso corpinho e vai costurar, certo? Costurar em cima do risco. Na parte da perna, vai acontecer o seguinte. Na parte da perna, no molde vai estar dizendo, né? Essa parte aqui vai ficar aberta, certo? Esse bendito hoje tá uma benção, não dá pra ver nada, comadre. Essa parte aqui, ela vai ficar aberta. Você vai começar aqui, retrocesso, vem com a máquina, vem aqui e vai parar aqui, retrocesso de novo, certo? Essas são as nossas peças. Nossas pernas. Vocês querem ver a peça, né? É o nosso bonequinho Leandro, certo? Ele tem 40 centímetros, 40 centímetros, sapatinho de napa, certo? De napa, todo articulado, cabelinho de carapinha e ele também pode ser uma peça que pode ser usada em nicho, em berço, decoração, certo? Ok? Esse é o nosso boneco de hoje. É o que nós estamos desenvolvendo hoje, tá? O projeto dele, gente, tá de R$27,90. É o boneco Leandro e seu Leãozinho, certo? O Leãozinho também, ele tem um mascote que é lindo. Que vai ficar tanto lindo pra você presentear uma criança, como pra decoração de cor também, como você pode usar num quarto, como você pode usar num nicho, entendeu? Aí você pode usar ele como você queira, né? Certo? Pode. Pode fazer com o que você quiser, gente. Eu preferi colocar esse material porque eu achei que ficava melhor. Até porque eu lembro o sapato mesmo, né? Que ele é um corinho anapa, ó. Rajadinha. Tá vendo? Ele é uma... É uma anapa, certo? Só que ela é toda rajadinha, tá vendo como ele é lindo? Ó. Certo? Então, vamos costurar. Todo mundo já viu, certo? Então, o que é que eu vou fazer pra vocês hoje? Esse projeto, ele tá de R$27,90. Porém, quem tiver interesse nele, que me deu até a vigésima pessoa hoje, que tiver interesse no projeto, ele vai ficar por R$20,90, certo? R$20,90. Certo? Até segunda-feira. Amanhã a gente vai gravar outra live. Então, segunda e terça, R$20,90. Depois de terça-feira, volta o preço R$27,00, certo? Então, a gente... Vai costurar em cima do risco, tá? Eu já vou costurando e botando, que é pra mim que vai puxar nas peças. Quem quiser o projeto, o Yara, por favor. A promoção que eu vou fazer pra vocês é a seguinte. O boneco de 40 centímetros, o boneco de 40 centímetros e o seu mascote vai estar por R$27,90. Eu vou deixar R$19,90, Núbia. Fica melhor, né? Então, vamos lá, gente. Olha, R$27,90. Fica R$19,90. Amanhã vai ter a live do mascote, certo? E pra pagamento de segunda e terça, fica R$19,90. R$27,90 por R$19,90. Certo? Ok? Então, nesse projeto, o boneco é de 40 centímetros, tá bom? 40 centímetros. É ele com o mascote, ok? Então, quem quiser, no final da live, me chama no WhatsApp. Outra coisa, como eu sempre faço, né? A gente vai ter sorteio hoje também, certo? Hoje eu vou sortear um projeto aqui pra vocês, certo? Pra quem compartilhar essa live, né? E a gente aumenta esse número aí de pessoas que estão assistindo. Então, a gente vai sortear um projeto hoje. A gente vai sortear hoje. O meu contato, Yara, está na descrição desse vídeo, tá certo? O meu contato, Yara, está na descrição desse vídeo, certo? Ou se vocês quiserem anotar, prepara a caneta que eu vou dizer o número, tá certo? Ok? Então, o que nós vamos sortear hoje é um projeto da família Urso. Quem já viu esse projeto que a gente tem aqui no nosso ateliê? É um conjunto de... São quatro peças. A mamãe, o papai, o filhinho e a filhinha. É a família Urso. É uma família de Urso articulado. Inclusive, elas estão ali atrás. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Então, pra quanto mais você compartilhar, mais chances vocês têm de ganhar. O interessante é que vocês compartilhem com quem gosta de artesanato. O que é que eu sugiro? Vocês compartilharem em páginas, em perfis de pessoas que gostam, em grupos de artesanato, certo? Que aí a gente vai atingir o público certo, tá bom? Ok? Então, vamos simbora. O sorteio hoje é da família Urso. A postilha da família Urso, certo? Uma postilha super completa. Dois tamanhos de Urso. Quatro modelos de roupas. Não podem perder, gente. Inclusive, a família Urso vai ser minha promoção de segunda-feira. A postilha da família Urso, ela é R$ 39,90. Eu vou colocar ela em promoção na segunda-feira. Então, quem tiver interesse, quem não ganhar hoje, que tiver interesse, eu posso mostrar pra vocês, tá? Olha ali, querinho. Obrigada, querida. Oi, Aliziane. Obrigada pela força, garota. Obrigada. Maria Santos. Eu sou de ela pirar aquela goz, querida. Eu sou de ela pirar aquela goz, querida. Porque de noite é hora de dormir, meu amor. Minha comadre tá dormindo. Vocês querem ver ela dormindo ou não? Sem dormir, eu vou filmar você dormindo. A menina veio. Vai! Nunca, mãe. A comadre, quando ela fazia artesanato comigo, porque eu fazia encomenda, né, gente? Aí eu pegava aquelas encomendas grandes, enormes. Isso aí, doida. Aí teve uma vez que a gente fez uns... Saudadinho de chumbo. Ela sempre me ajudou a encher, né, a parte da montagem e tudo mais. Aí, toda vez que a gente ia dormir de madrugada... Mas toda encomenda que a gente fez, eu tenho encomenda com ela dormindo com as peças na mão. Eu tenho uma foto dela dormindo com mais de cinco saudades de chumbo na mão. É a resenha. Adri Flores. Estou com saudade da Zeneide. Cadê a Zeneide? Estela Espanazes. Está aí, Estela? Obrigada, Estela. Isso, muito bem, meninas. Olha aqui, ó, a nossa primeira perninha. Quando a gente fizer a perna, essa parte aqui, ela é aberta, ó. Certo? Oi, Estelita! Auxiliadora, estamos aqui... Eu estou aqui recortando a perninha e deixando a margem. Eita, comadre, eu tenho que fazer a base dessa aqui, não dá nem para você encher ela primeiro, né? É, corte. Corta as outras, né? É. Bota bem cheia essa parte aqui de cima, viu? E eu não fiz. Ficou mole e eu tive que botar a outra aqui. Não sustenta a perna. Ficou mole. Quando a gente recortar, a gente vai dar pix nessas partes arredondadas, meninas, ó. Aqui, ó, nessa partezinha aqui arredondada, certo? Certo? Ai, seja bem-vinda, Yara. Seja bem-vinda. Eu acho que eu já vi você na live de Juju. Se eu não me engano, eu vi você na live de Juju. Então, a gente corta aqui, ó. Deu os piques, né? Agora a gente vai costurar o nosso corpinho, tá? Então, aqui agora, gente, a gente vai costurar o nosso corpinho, tá? Costura em cima do risco, tá certo? Pega lá, cara, remédio de colocar no nariz. Então, gente, ó, agora eu já recortei. Caio, por favor, para de chorar, viu? Então, aqui eu vou recortar, deixando uma margem pequena. Qual que é o meu, aqui, 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 ó. Venha pra cá, como é que eu ia botar? Aqui. Deixa eu ver se tá com febre. Sônia Margarida, é de onde? De Camassari, Bahia. Terezinha tá em todas, Terezinha é super fã, maravilhosa, né? Tereza, Tereza Amarante, seja bem-vinda, boa noite a todas, meus amores. Adriana, mãe do Marcos Daniel. Núbia, um beijão no Caio. Boa noite, Silvânia Teixeira. Boa noite, Silvânia Teixeira. Temos 124 pessoas aí na nossa live. Marina Chiromito. Seja bem-vinda. Então, aqui, gente, ó, da mesma forma, a gente vai dar o quê? A gente vai dar os piques, gente, aqui, ó. Dá o pique aqui nessa partezinha do pescoço redondinha, tá? E um pouquinho aqui, só. Aqui e aqui, tá? Vamos dar os piques aqui. Cuidado pra não pegar na costura, pra depois não ter prejuízo, hein? Na hora de fazer. Sejam todos bem-vindos, quem vê chegando agora. Meu nome é Clesiane, matéria Chica Fuxi Cartesanatos. Eu sou de Arapiraca, Alagoas. Certo? Boa noite a todos. Rosi Mendes, Maria Rosenilda. Ama costurar, Maria Rosenilda? Seja bem-vinda ao clube. Das mulheres aqui que gostam de costurar, que gostam de fazer arte, né? Hoje nós estamos fazendo o bonequinho Leandro. Leandro e seu mascote. Um leãozinho, que amanhã nós estamos fazendo ele, tá? Então, já fiz aqui a minha... A parte do meu corpinho. Aqui tem a abertura, gente, ó. Aqui a abertura. A minha comadre, ela vai encher agora pra gente, enquanto a gente costura as outras partes, tá bom? Vou passar aqui pra ela. Ó, pra encher a gente usa isso aqui, ó. Daqui a pouco eu passo uma demonstração pra vocês. Isso aqui é um enchedor de bonecas, mas eu encho com qualquer coisa. Com cabo de colher, com vira boneca, com a tesoura, com tudo a gente enche, tá? Porque essa aqui é uma ferramenta que facilita, mas se você não tiver, você faz tranquilo. Então, agora eu vou costurar aqui o meu bracinho e a minha cabecinha. Deixa eu costurar a cabecinha, ó. Vocês também pediram muito boneco menino, então eu tô trazendo, vou trazer agora alguns bonecos meninos pra vocês, certo? A Edna gosta de costura, mas precisa comprar a máquina. Divide aí, mulher. Passaram o motivo que David fez e comprou a máquina. Então, eu vou cortar aqui na margem também, hein? Sônia Margarida Cairo. Vão dizendo de onde vocês são, meninas. Eu gosto de costura, mas prefiro comprar a máquina. Rizó Vieira. Boa noite, querida. Suzana, minha autarquia. Cadê você, que nunca mais vi? Nunca mais apareceu, mas você é danada, viu? Como você está? Me chama no zap. Gente, pra quem quiser adquirir o projeto, ele é R$ 27,90. Vai estar por R$ 19,90 até terça-feira, certo? É o nosso boneco, um boneco de 40 centímetros com o seu mascote, que vai ser um leãozinho lindo. Eu já comecei, amanhã de manhã vocês já vão ter acesso a ele e à noite nós vamos fazer juntas, tá? Vamos passando assim, dando uns piquezinhos, na cabeça. E aqui na cabeça vai ter um recorte assim, ó. Vai ter um recorte assim que você vai poder fazer assim, ó. Dessa forma. Aqui, agora eu vou desvirar a minha cabecinha. E hoje teremos o sorteio da família Urso, certo? Olha só, gente, os projetos... Tem um WhatsApp aí de projetos gratuitos com as chicas, Juju e Estela, certo? Será provavelmente um projeto por semana, mas a gente, na verdade, já postou três, né, de aulas que a gente já tinha. Já estão todos nesse grupo. O projeto e o link da live pra vocês assistirem, fazer e executar e fazer a peça, tá? Quem quiser acesso a esse molde gratuito da Chica, o meu molde gratuito é da boneca Tati, certo? Algumas pessoas já têm. Então, quem não tiver e quiser ter acesso a esse... Esse acesso a esse projeto, é só entrar nesse link desse grupo que a Estela colocou aí, tá? Ok? A Estela colocou aí o link. É um grupo que ainda tem vaga. Nós já estamos com três grupos lotados. Bora lá. Já desirei aqui a minha cabeça. Agora nós vamos fazer... Costurar os bracinhos, tá? Bora lá. Vamos lá. Zeni, você... A Estela acabou de colocar o link do grupo aí. Se vocês não puderem ir o link, Yara, no final da live eu vou fazer um post aqui na minha página, certo? No final da live eu vou fazer um post acima da live que vai estar com esse link, com essa descrição do link. Mas a Estela pode colocar também de novo, tá? O número do meu celular, do meu WhatsApp, é o 82-9600-9106, tá? Boa noite, Janete, querida. Chegou! Chegou! Alguém acha a minha Zeneide aí? Tô sentindo saudade dela, que ela não apareceu ainda hoje. Zeneide, Adeliane, será que a Sandra Lourenço tá melhor, gente? Alguém tem notícia? Sim, estou bem, graças a Deus, dona Janete. Então, aqui eu tô recortando a mãozinha, certo? Agora, só para o outro lado, vamos começar a dizer a gente, legal. Ainda é bom? E aí 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 Adeliane Tá vendo Adeliane Que eu lembro de você e nem sabia que você tava aí Adeliane Essa semana cuidou de mim Nós não tivemos live na quarta Porque eu tava muito Cheio de dor Falei com a Adeliane Hilda Mari Ferreira Primeira vez que participa Seja bem-vinda Sejam bem-vindas todas Meninas Eu sou aqui de Arapiraca Meu nome é Clésiane Rocha As meninas me chamam de Chica Por conta do meu ateliê Se chama Chica Fuxica Artesanato E eu sou aqui de Arapiraca Alagoas Há algum tempo tô dando aulas aqui em live Temos alguns projetos Visitem a fanpage Chica Fuxica Artesanatos Curtam Certo? Vocês todos que estão aí Vão na minha fanpage Chica Fuxica Artesanatos É a minha página no Facebook É por onde tá sendo transmitida Essa live E todas as outras Tá? Vai que eu viro a câmera Pra você Arrindo eu ver você aí Dormindo Obrigada Vai ter sorteio hoje Hoje o sorteio é bom, viu? O sorteio é um projeto Gente, aqui ó Vai tá lá o nome Abertura aqui Tá vendo esse risquinho? Aqui vai ser a abertura, viu? Aqui é a nossa abertura Por onde a gente vai encher Por onde a gente vai desfriar Certo? Itabuna, Bahia Me segue há pouco tempo Quem não segue aí a fanpage, né? A página do Facebook É Chica Fuxica Artesanatos, gente Dê uma passada lá Entra Compartilha Segue Né? Vocês curtem E sigam Certo? Aí vocês ativam as notificações Toda vez que tiver live Ou tiver algum recado Vocês recebem a notificação Mas cadê o outro, bichinho? O outro desse Gosto desse mais sim, né? Pronto Aqui é o meu primeiro bracinho Ele tá desvirado Tom, mas já pode encher ele Bem ser lindo Apenas legando Primeiro vídeo Intrigada pelo projeto Maria Zanayda Vargas Seja bem-vinda Joinville Alessandra Bernardes Angela Costa Mônica Vasconcelos Hoje, gente O sorteio da nossa live de hoje Será a família Urso Alguém já conhece esse projeto? É a mamãe Urso Papai Urso E os dois filhinhos, certo? A live Tem toda a live Já no YouTube Certo? O projeto do sorteio de hoje Já tem a live no YouTube Tá? É o canal do YouTube É Bonecaria Da Chica Fuxica Tá certo? Bonecaria Da Chica Fuxica É o canal do YouTube E a família Urso Já está lá A live da família Urso Tá bom? Tá bom? Vou pegar aqui esse papelãozinho Para a gente fazer a base Do nosso papel A chica está quente Vamos lá Tá Olha aí como a sensação Com mais dos moldes redondinhos Você vai botar onde? O redondinho As solinhas Tinha não as solinhas Tinha As redondinhas Mora em Presidente Bernardes O sorteio, gente Quanto mais vocês compartilharem a live Em grupos de artesanatos Em perfil De pessoas De amigas suas Com mais Tá saindo sangue No nariz dele, né? Não Acho que ele tá Futucando não Não pode não Não pode não Mexer não Viu? Nariz Pois é Sangue Senão como é que vai Pro parque amanhã, né? Você não quer ir pro parque? Mas é porque Ele tá futucando Mas não tem sangue Acho que ele sente o gosto Ele já tomou a sopa toda? Olha aí Olha aí Cara, você comeu Sandra Sintonia da Arte Márcia Veronese Olha só, meninas Vamos lá Passa um leitinho aí pra ele Com mais Deixa o que Ele comeu Tá bom Ó, gente A gente vai riscar Essa sola A gente vai riscar Essa sola aqui Lá vai tá dizendo Sola de papelão No modo de vocês, tá? Vai tá bem especificado lá Sola de papelão Então a gente vai pôr aqui E vai riscar no papelão Essa caixa de papelão É Ela é tipo de É de eletrodoméstico Certo? Aquele papelão de caixa de eletrodoméstico É bem durinho Dá pra usar, tá? Elayne Lima Manda um beijo Para a Roseli E a Cília Um beijo Roseli E a Cília Amigas da Elayne Lima Obrigada Não, bem morninha Com mais Bem morninha Se ele quiser É quick Pode ser quick Ou leite ou nescau Com mais Que é quick Ou leite ou nescau Maria Rita Limpias Cruz Boa noite Inartes Deixa eu ver Caio Seu nariz Chegue Só um minuto Caio Pare de chorar Você tá insuportável Vem Chegue Venha Chegue Passar o remedinho Você passa o remedinho Você tá com o pé no chão Por isso Venha Não vai sair sangue Não faz sangue Assim Venha O outro Chegue Não mexe Caio Pronto Agora sente Quietinho Se enrole Caio tá com alergia Gente Que eu não sei mais O que eu faço Eita Meu Deus do céu Pronto Pronto meninas Ó Sibeli Rocha Sibeli Rocha Boa noite Tânia Freitas Seja bem-vinda Deixa eu pegar aqui a minha cola quente Agora Olha meninas Aqui também Vai ter um risquinho Lá no morro De vocês Porque a perna Vai ter duas aberturas É uma abertura aqui embaixo E outra abertura aqui em cima Certo Regime Ponte Seja bem-vinda Querida Aqui eu vou retirar o meu alfinete Certo Aí a gente vai desvirar Ó Desirei aqui Tem Acho que tem Pode pegar aí O coentro tem Que eu comprei hoje de manhã Quem quer ganhar hoje? Eita resenha Sandra Severiana Figueiredo Do Rio de Janeiro Olha gente Agora preste atenção aqui Certo? Noeli quer ganhar? Então meninas Vamos arrancar essas linhas Tem um bonito essas linhas Vamos lá Olha só O que a gente vai fazer agora? Deixa eu virar a minha máquina Pra cá um pouquinho Que é pra o espaço melhorar aqui pra mim Aqui a gente vai pegar a sola Que a gente fez A parte lisa A gente vai botar pra dentro Tá? A gente vai encaixar aqui Dessa forma Viu? Aí vocês dão uma puxadinha aqui pra frente Centraliza ela Pra ela ficar certinha Pra deslizar aqui só Pronto Aí aqui a gente vai pegar um pouquinho de cola quente E vai botar no papelão Aqui na pontinha logo E vamos fazer assim, tá? Aqui também Deixando mais ou menos os meios centímetros Só um pedacinho, tá? Pra ganhar, gente Basta vocês compartilharem Quanto mais vocês compartilharem Mais chances vocês têm de ganhar Na hora do sorteador fazer o sorteio Certo? Ó Aqui Também Neném, tem tortilote lá Ó Aqui, tá vendo? Vocês puxam assim, ó Com o dedo Encaixando essa solinha aqui, tá? Obrigada, querida Yara Maria Aparecida Ó Quem sabe Hoje a postilha é recheada, tá? Família Urso Que vai tá entrando em promoção Na segunda-feira Quem não ganhar Vai poder adquirir Um projeto de R$39,90 Vai tá por R$19,90 Apenas na segunda Vai ser uma oferta, certo? Quem quiser já adquirir junto com esse projeto Também pode Quem não adquiriu a família Urso A hora vai ser agora Por que eu tô fazendo Por que eu tô fazendo essas promoções, gente? Por que? Eu tô fazendo elas só de um dia Porque eu preciso repor o meu estoque pra Natal Então, por isso que eu tô fazendo essas ofertas, certo? Essas ofertas de projeto Geralmente, quem tem contato comigo Eu já vou dizendo, né? Tem uns projetos em promoção Certo? Então, olha O boneco de hoje É o boneco Leandre Seu Leãozinho Leãozinho nós vamos fazer amanhã É um boneco E um mascote Boneco de 40 cm de mascote Caio Silêncio, viu? Ô, neném O que foi, comadre? Não, senhor Você tá muito abraçada? Eu queria ver se você Se você podia Deixa Deixa Era pra Coar Um lambedor Que eu fiz ali Pra me dar ele Tem o coador Travou de novo Deixa, neném Que eu vou achar o espaço Não Pode deixar Eliane Ferreira Chegou Olha, gente Tá vendo? Viu como é o processo? Dobrou Passou colinha Já ficou aqui Encaixadinho Agora é só encher Aqui por essa Abertura Entendeu? Eu vou encher todinho Nessa abertura Deixar bem durinha Que é pra ter Estrutura Tá? Então aqui Já tá As nossas perninhas Vai ser Encheias agora E os bracinhos Também já tem Um cheinho aqui E o outro Tá aqui Enquanto Não fica pronto O corpo Que ela vai encher A gente vai passar Pra outra etapa Tá? Vamos lá Então a gente vai Fazer o seguinte A gente vai cortar A nossa Tô Se você se comportar A mamãe fica feliz, né? Olha Eu usei esse tecido Aqui Certo? É um tecido Estilo safari Tá? Vocês podem usar Um tecido só assim Um tecido só de leãozinho Um tecido só de florzinha De coqueirinha Essas coisas Você pode usar Tá? Ok? Então a gente vai cortar A nossa blusinha Tá? Deixa por aqui Não jogue fora Você pede isso aqui Bota um pouquinho D'água Deixa frever E coquei Bota na mesa Pra não criar formiga Entendeu agora? Não joga fora Bota esse aqui Bota um pouquinho Um pouquinho Nada de água Pra não frever Você coquei de novo Bota na mesa Pra não criar formiga Olha só, gente Aqui Caio Pare de chorar, viu? Não tô abaixando Desse seu comportamento Desse seu comportamento Desculpa, gente Olha só O Caio tá um pouquinho Agitado esses dias Olha só Esse É o molde Da minha blusinha Certo? Da blusinha Do meu boneco No molde de vocês Vai ter Indicando assim Vai ter uma indicação Assim Aqui vai ser Dobra do tecido Dobra do tecido Aqui, ó Vai tá bem assim Lá no molde Dobrado Dobrado Ó Viu? Aqui vai ser dobrado E dobrado Então qual é o movimento Que eu vou fazer? Eu tô com meu tecido Aqui aberto Tô com meu tecido Aqui aberto Certo? Aí eu venho aqui E vou dobrar Certo? Dobrei Tá certo? E aqui eu vou Colocar assim, ó Dobrei Vocês viram como foi? Vou voltar aqui Que eu tô Um pouco sem atenção Dobrei aqui Pronto Aqui a gente vai vir Com o molde Aqui já tá Na minha medida Então aqui eu vou Vim e vou Riscar esse molde Aqui, tá? O projeto de hoje É 27,90 Vai estar com 19,90 Por 19,90 Até Terça-feira Apenas Certo? Terça-feira Quarta-feira Volta o preço normal 27,90 Por 19,90 Tá? O boneco E o seu Mascote Aqui eu vou fazer Gente, uma marcaçãozinha Porque eu já sei Que aqui A gente vai ter Vai ser um recorte Que a gente vai ter Tá não com febre Ele tá um pouco irritado Porque cancelaram Um passeio dele Na escola Essa semana Depois disso Ele me desorganizou Todo Não sei mais O que eu faço Lembra aqui Dobra do tecido Gente Então eu vou Recortar aqui Agora, tá? Desse jeito Ó Ó Viu? Vamos recortar No risco Cortar aqui No Certo? Aqui, ó Está aqui Certo? Então aqui A gente vai Puxar Pois é, minha gente Só quem tem A criança autista Sabe como é Quando muda A rotina dela É tudo Na rotina Se sair da rotina Desorganiza o menino Todo E é um Trabalhão, gente Pra colocar no lugar Viu? Só Jesus Ele tá muito Fora do sistema Tá chorando Que nem bebê Quando quer as coisas E pra tirar E pra tirar Essas coisas Tão difícil Gente Vocês nem sabem Como é difícil A menina não tem Não Pronto Tá aqui o molde Tá aqui Já vai cortar Na nossa blusinha Gente Vocês estão vendo aqui Que aqui tem uma marcação Certo? Essa marcação aqui Vai ser A parte da frente Apenas a parte da frente A gente vai cortar Aqui no meio Certo? Vamos abrir aqui Ó Vou abrir aqui O nosso molde E a gente vai pegar Apenas a parte da frente Eu já deixei marcadinho Aquele caneta Aqui eu vou dobrar Assim Vocês dobram assim Pra marcar O meio Da peça Tá dando pra ver? Marquei o meio Da peça Aí agora Eu vou abrir Já tá marcadinho E eu vou cortar Apenas a parte da frente Aqui ó Certo? Deu pra entender? Ok? Eu peço que por favor Ninguém me chame no WhatsApp Agora Que é pra não parar a transmissão Tá? Então agora Nós vamos fazer o seguinte A gente vai recortar As nossas mangas Tá aqui o molde das mangas Tá? A manguinha A gente vai dobrar o tecido aqui Tá? Gente Por favor Quem tiver me chamando Aí no WhatsApp Deixa pra me chamar No final da live Tá? Porque tá travando Tá travando a transmissão Certo? Por favor Quem quiser o projeto A R$19,90 Me chama no final da live Certo? Eu passo os dados bancários Tudo direitinho Agora me chama no final da live Tá? Pra compartilhar Pra participar do sorteio Tem que estar ativo Certo? Tem que estar presente Na hora do sorteio Se não tiver presente Na hora do sorteio Passa a vez Certo? Então aqui Nós estamos riscando As manguinhas Certo? Aqui eu já cortei Já vou Já risquei Já vai sair As duas As duas manguinhas juntas Ó Vocês estão vendo aí O risco Aqui tem uma marcaçãozinha Tá vendo? Já vou explicar pra vocês Como é Aqui a gente vai cortar Olha só Aqui a gente já tem As nossas duas As duas manguinhas Cortadas Né? Da nossa roupinha Essa daqui É o molde da gola Tá? O molde da gola Nós vamos fazer agora O molde da gola Dobrar aqui Nos tecido E vamos riscar A nossa gola Também Tá? Tá dando pra entender Direitinho Gente Ó Não sei mais Não sei mais O que eu faço Que não cai Não Que eu saio Do que Não É que esquenta É que tá esquentando Aqui o clima tá assim Faz só Um monte O sol enorme Aí quando é de repente Quando a gente menos pensa Tá chovendo, gente E o frio E o frio Pesado Tá muito diferente O clima aqui Então aqui a gente fez O que? Riscamos A nossa gola Só que a gola A gente não vai Não vai Recortar, tá? A gente primeiro vai costurar Desvirar E depois a gente faz O recorte Tá bom? Vamos lá Agora a gente vai recortar Vou deixar Vou reservar aqui A minha blusinha, tá? Então agora a gente vai cortar A bermudinha Eu já coloquei O remédio Eu vou usar essa cor Pra combinar, né? Achei que combinou Com Aqui vai ser o nosso short Tá? Vai correr Piscar Aí ele vem com Essa marcaçãozinha Aqui no meio Eu vou só marcar Aqui depois Ele tomou todo? Tá bom Enche com o enchedor Comadre Tem que ser com o enchedor Tá ficando o bolo dentro E ó Aqui tá virado Enfia aqui mais pra dentro Aqui deixa bem durinho E aqui, viu? E com o enchedor Não enche com a mão Não sustenta o corpo Aqui eu já risquei, tá? Boa noite, Glória Ventura Cadê a Zeneide, Glória Ventura? A Zeneide foi passear hoje Que não tá aqui na live O short eu também posso cortar No risco, tá, gente? Tá igual, cair, né, cair Vamos lá. Pronto, gente. Fiz a marcação aqui, porque aqui nessa parte a gente vai costurar ao redor, que é pra poder abrir as perninhas, certo? Esse aqui é o nosso shopping, tá bom? Estava num bingo beneficente, dona Glória. Então vamos costurar aqui nossa roupinha logo, enquanto não fica pronto aqui o nosso corpinho, tá? Deixa eu virar aqui pra cá, pra vocês verem melhor. Voltou, Chica? Voltou, Zeneide. Voltou, Chica. Olha só, meninos. O que é que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou costurar a nossa gola. A gola, ela tá arriscada aqui. Vou mostrar pra vocês aqui com esse molde branco, pra vocês terem noção do que a gente tá fazendo. Ela tá exatamente arriscada aqui, tá? Então a gente vai costurar. Vai começar aqui, dá um retrocesso. Sobe, costura toda a volta. Vem pra cá e para aqui, retrocesso novo. Essa parte vai ficar aberta, ok? Vamos lá. Tá? Tá um pouco tripada. Uma alergia. Não sei o que é que ele tem, Glória. Nossa, não tava coxurando nada. Não tava coxurando nada eu, gente. A linha acabou. Isso acontece comigo na hora da live. Ah, não, né? Toda lei, né? Toda lei de perveres. Toda lei de perveres. Isso acontece comigo, ó. Minha avó. Minha. Que coisa é esse? Zero. Aqui está. Deixa o que eu boto. E aqui, ó. Mole. Aqui tá mole. Só aqui, ó. Aqui tem que ser doido. Deixa eu colocar aqui pra encher essa... Novinho aqui. Rosângela Moreira. Chegou. Antônia Lima. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda a todas, vocês. Seja bem-vinda a todas, vocês. Amanhã nós iremos fazer o leãozinho, certo? A noite também. A noite a gente vai finalizar esse boneco. Amanhã à noite com o mascote dele, tá? Lúcia Marguenaro. Aqui tá bom, né? Tá. Lúcia Marguenaro. Tá, e desde quando eu comecei o copo, Rosângela. Hoje tá muita gente, não dá pra ver todo mundo, gente. Célular aqui. Antônia Lima, boa noite. Deve ser o clima. Se tiver bichinhos em casa, também pode ser. Eu tenho um bichinho que é uma cachorrinha. Dorinha. Dorinha. Eu tenho a Dorinha, que é uma Dorinha abestulada. Dorinha. Beixa. Estou espalhando, digamos. É. Filho do varal. Dorinha não deixa nada. Dorinha não deixa nada. Pronto. Agora eu vou recortar essa minha golinha, tá? Tá, ó. Você quer entrar num grupo do WhatsApp da Chica, né? Gente, quem quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, o meu grupo do WhatsApp, ele é pra avisar das lives, pra vocês que usam, né, as apostilhas, que fazem os projetos compartilhar, certo? Sempre quando vai acontecer a live anunciada no grupo, então eu tenho o grupo do WhatsApp e também tenho o grupo fechado no Facebook. Quem quiser entrar num grupo fechado no Facebook, é Bonecaria da Chica Fuxica 2019, tá? Então, gente, tá aqui a nossa golinha, tá? Então, agora a gente vai desvirar essa peça. Desvirar, ó. Deixa eu dar um... Vamos dar um piquezinho aqui, ó. Só nas pontinhas. E agora... Iara, tem um grupo do WhatsApp da Bonecaria da Chica Fuxica e tem o grupo no WhatsApp, que é da Estela, da Juju e da Chica. Ah, não! Que vai estar disponível os moldes gratuitos, certo? Então, a Estela pode colocar esse link aí, por favor, do grupo... Do grupo fechado que nós... Do grupo do WhatsApp, desculpa. Que é eu, a Juju e a Estela, a gente tá colocando uma vez por semana um projeto gratuito lá pra vocês. Nesse grupo, a gente não conversa nesse grupo, gente. É somente pra informativo. Informar alguma coisa e colocar os projetos lá com o link das lives que foram gratuitas, tá bom? Então, se você entrar lá e ficar querendo falar, não vai falar com ninguém, porque ele é restrito apenas para os administradores. Tem gente que não tá entendendo, certo? Então, o grupo é um grupo informativo, tá bom? Lá onde a gente vai distribuir os projetos pra facilitar pra nós, quando a gente tiver algum projeto gratuito, vai estar botando aí pra vocês, tá bom? Ou qualquer outra informação, tá bom? E o meu grupo do WhatsApp já não é assim. O meu grupo do WhatsApp é do meu ateliê, tá bom? Existe um grupo do meu ateliê, só que ele não é de projeto gratuito. Ele é de informações sobre as lives, sobre o preço dos projetos, quando tem uma promoção, alguma coisa. Tá certo? Pronto, já desviramos aqui a nossa golinha, beleza? Agora vamos pra busca. Vamos pra manga. Aqui a gente vai dar uma bainha nessa manga. Eu vou dobrar uma, duas, tá? E aqui, ó. Bainha na manga. Duas vezes. Oxi, como é que é isso? Manda ele escoar, gente. Caio, vai escoar os dentes. Yara Souza, ok. Olha só, gente. O que é que eu vou fazer aqui agora? A gente vai, primeiramente, a gente vai colocar a nossa golinha aqui, certo? Tá dando pra ver aí, gente, direitinho? Aqui, a gente vai dobrar no meio, assim, e vai vincar também pra marcar o meio aqui do outro lado. Vincar aqui com a mão mesmo, certo? Vamos saber aqui onde é o meiozinho. E aqui também a gente precisa achar o meio dessa gola. Dobra. E acha o meio dela. Se quiser, vocês podem fazer um piquezinho bem pequenininho. Assim, ó. Pra saber onde é o meio da gola, tá? Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vou virar aqui no lado avesso. Ó. A gente vai pegar aqui o avesso, gente, ó. E vamos centralizar aqui onde era o centro. Ó. Onde eu marquei o meio da minha peça. A gente vai começar aqui. A gente vai vir aqui. Aqui com a nossa gola. E vamos parar aqui. E vamos parar aqui, ó. Quando chegar aqui, a gente vai dobrar essa pontinha, ó. Vamos dobrar essa pontinha da lateral. Certo? Ó. Dobrei essa parte da lateral. Deu pra ver? Aqui vocês já sugerem. Já pode fazer essa marcaçãozinha aqui antes. Certo? Acho melhor a gente costurar antes. Vamos costurar antes. Vamos vir aqui e vamos dar uma dobradinha aqui, certo? Na parte da frente. Então, toca aí o ponto dessa máquina. Não sei o que é isso. Não me lembra como aqui vai chegar. Obrigada, dona Zuzelda. Que bom que a senhora chegou também, viu? Fico muito feliz que a senhora tá aí. Ah, é, dona Zuzelda. Deixa eu trocar aqui, gente, a linha. Porque o meu ponto não tá saindo legal. Que bom, amigo. E eu não sei o que tá acontecendo. Olha. 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 Deixa eu trocar aqui essa de baixo. Deixa eu trocar aqui essa de baixo. Tá aqui assim. Olha aí. Tu pode pegar um copo d'água pra mim, não vale? Já passou. Aqui, ó. Bota. Passa aí. Bota o negócio. Só que ele não fica, né? Deixa eu trocar aqui, gente. Pra eu ser melhor com a minha máquina, tá? Tá. Deixa eu ver se melhorou. Pronto. Recapitulando, gente, ó. Tá aqui a nossa blusinha. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou dobrar um pouquinho aqui, ó. Somente, tá? Vou passar aqui. Uma costurinha fina, que ela é uma peça de decoração. Precisa ser uma blusa top. Certo? Só pra dizer que é o modelo da camisa. Então, eu vou vir aqui, colocar do avesso, tá? Edna Santos, seja bem-vinda. Certo? Ó. Vim aqui, centralizei o meio com o meio da minha gola, certo? Aí, eu vou começar a aplicar. Primeiro, a gente vai aplicar daqui pra cá e daqui pra cá, certo? Do meio pra cá e do meio pra cá. Lembrando que a gente fez um piquezinho aqui, ó. Certo? Certo? O pomada, tu pega um copo da água. Que pomada? Que pomada? Opa! Tu não achou a pomada? Que pomada? Que pomada que nada? Que bom. Vamos lá. Ó, fiz daqui pra cá e agora eu vou fazer daqui pra cá, tá? Deu pra entender, gente? Ele é um boneco... Ele é um boneco estilo, acho que é safári, viu? Viu, dona Glória? Parabéns, hein? Qualcada só passa embora, né? Bora. A sopa de charco, né? Deu sede. Não, é porque dá sede mesmo. É, hoje eu tomei a sopinha de comada, eu não trouxe cocada não, gente, pra mim. Hoje foi sopa de charco, hein? Aqui eu sou bem tratada demais, rapaz. Que a comada é top, hein? Só pra semana, ó, cocada. Cocada só pra semana, né? Pela tarinha, né? Não vou colocar, diga aí, né? Só pra semana. Pra semana tem cocada aqui. Eu semana tô de reginha, semana que vem, gente. Olha, só ganhei o selinho de super fã, Glória Ventura. Gente, apliquei aqui a minha gola, certo? Depois que eu costurei a minha gola, eu vou aplicar a minha manguinha. Então, vou vir com ela aqui. Vou dobrar o meio. Vou marcar aqui o meio dela. Com um pontinho, um piquezinho aqui. Vou vir aqui na minha peça. E também vou marcar o meio dessa minha peça aqui, ó. Bom, marquei aqui. Só pra não saber onde é que eu vou colocar, pra ficar no lugar certo, a minha, a posição da minha manguinha, certo? Bota essa fibra pra cá, porque às vezes sempre fica faltando um pouquinho. Pera aí, irmã, deixa eu terminar. Pera aí, deixa eu terminar. Ó, também tá. Ó, gente, tá vendo aqui, ó? Aqui eu fiz um piquezinho, certo? Aí, aqui eu vou colocar outro. Posicionei esse pique com esse aqui, ó. Tá dando pra ver aí, ó? Esse pique com esse pique aqui, tá? Aí, a gente vai costurar primeiro do pique pra cá e depois do pique pra lá. Unindo na cava da manga, certo? Unindo na cava da manga. O que é que faz? Não, a gente vai ver se eu quero que eu dei encher, não sabe fazer outra coisa. Que vim que tem. Aprendeu, Dona Zuzelda? Dona Zuzelda, obrigada pelo carinho. Pronto. Agora vamos colocar a nossa outra bolinha. Tá dando pra entender, gente, a bolinha, a bolinha, a blusinha. Olha só, vamos agora. Zeneide, cadê Zeneide? É sério, eu tô que nem um bebê. Nossa senhora. Eu dei muito, gente. O pé. Ó, aqui... Aqui, gente, tem essa abertura aqui, tá? Esse piquezinho. É o mesmo que vamos fazer aqui nessa outra parte da blusa. Ó, posicionei, vou pra máquina. Caio, vai escovar os dentes, Caio. Vai, Caio, agora. Caio, vai escovar os dentes, que a manhã tá mandando. Por favor, Caio. Por isso. Por favor, vá. Por favor. Bem escovadinho. Tá dando pra reserva a pizza. É, vá. Escova os dentes. Então, meninas. Aqui, ó. Eu fiz de lá pra cá. Agora, eu vou fazer daqui pra cá. Tá dando pra ver aí a máquina? Qualquer coisa. Se vocês quiserem que eu melhore a imagem, eu melhoro, tá? Tá bom? Tá bom? Chegou, chegou chegando a Zeneide. Tá vendo? Eu procurando ela, onde ela tava. Boa noite, Zeneide. Olha só, gente. Deu pra entender aqui o lance da camisa? Então, nós já temos. É, gola no lugar. É, as manguinhas também. Agora, a gente vai fechar essa peça, tá? Dessa forma. A gente vai fechar o L aqui do lado. Vamos fechar esse L aqui, certo? Esse L aqui. Aproveitem, meninas. Vão aí na página. Curtam. E sigam a página, certo? É, vocês ativam as notificações. É, muda aí pro padrão. Ou vê primeiro. Que aí vocês vão ficar sabendo. Sempre quando tem live. Quando tem alguma promoção aqui no meu ateliê, tá? A gente vai costurar esse L aqui, tá? Esse L. O projeto, ele tá de R$27,90 por R$19,90 até terça-feira. Certo? Quem quiser reservar logo, me chama no zap, que tá aí na descrição do vídeo, tá certo? Pagamento também pode ser por cartão de crédito, tá bom? Pode ser cartão de crédito também. Vamos fechar o outro L aqui do lado, tá? Pagamento também pode ser cartão de crédito também. Fechamos as laterais. Agora a gente vai dar uma bainha aqui nessa parte de baixo. Certo? Ok? Então a gente vai dar uma bainhazinha aqui na blusinha dele, certo? Gente, tá dando pra entender a parte da blusa? Lembrando que essa peça de decoração, gente, não precisa ser uma coisa muito bem elaborada, não. Tá? 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 Vocês vão tirando as linhas pra deixar um acabamento bom, certo? Ó, nessa parte aqui ela vai ficar embaixo da gola. A gente vai passar um zigue-zague aqui só pra não ficar desceando, tá? 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 Na medida do possível Tá entendendo Na hora de fazer Tiramos as provas dos nove Então, gente Vocês, é muito importante Quando vocês comprarem o projeto Eu sempre aviso pra vocês Irem lá e Ver a live, tá certo? Então, já Vamos dar dois piques aqui, né? Eu já tinha dado uma aqui Vamos dar outra aqui embaixo E agora nós vamos desirar a nossa peça, tá? Vamos desirar a nossa blusinha Certo? Existe coisa mais linda Um grupo de bilhões de sovinhos Sim, um grupo de bilhões de sovinhos Prontos para o resgate A gente já vai virar a nossa golinha Quem tiver e quiser usar um ferrinho Nessa hora também fica legal, tá? Pronto aqui Quando a gente vestir nele Vai ficar assim Nossa blusinha, ó Ó Viu só? Deu pra entender direitinho? Nós vamos aplicar o botãozinho Não vamos fazer casa, certo? A gente vai aplicar o botãozinho só em cima mesmo Certo? Quando for um boneco mais elaborado A gente vai fazer com a casa Tudo direitinho Esse modelo Ele é peça de decoração Mas você querendo Você também pode colocar, tá? Então tá aqui a nossa blusinha Tá pronta Então agora nós vamos para o short Certo? O short a gente vai fechar primeiro As duas laterais A primeira lateral Primeira, primeira lateral Fechei a primeira lateral Do meu short Certo? Agora eu vou tirar aqui Esses alfinetes Depois que eu fecho a primeira lateral Gente, do short Eu vou vir aqui, ó E vou dar logo a bainha dele Aqui, certo? A gente vai dobrar aqui E vamos dar a bainha Da barra Do short E vamos dar a bainha Pronto, fiz a bainha aqui nessa parte toda, então agora eu vou unir o outro lado aqui, ó, esse outro lado. Vou costurar aqui desse lado. Na verdade, esse short, ele é um retângulo que a gente vai montando e vai separar aqui. Aqui, aqui tem um risquinho que a gente vai costurar aqui, a gente vai costurar apenas no risco, tá? Que é pra fazer a divisória das nossas perninhas. Vou fazer a máscara um pouquinho. Aqui, no meio, vai ter uns pontilhados que é pra onde vocês vão. É fazer o recorte pra separar a perna, ó. Viu só como fica? Já tomei, Glória. Tomei um chá de boldo. Nesse instante. E aqui, gente, a gente vai dobrar, ó. Vamos dobrar aqui uma barra um pouco larga. Dobra a barra larga, que dê pra passar um elástico. E a gente vai costurar pra poder passar o elástico, tá? E aí, gente, a gente vai colocar o elástico. Quem quiser ver a peça que nós estamos fazendo, é esse menino aqui, ó. Tá dando pra ver? É o Leozinho. Leandro e seu Leãozinho, viu? Aqui, tá? Essa peça que nós estamos fazendo hoje. Tá certo? Projeto tá de R$ 27,90. Preço promocional R$ 19,90 até terça-feira, certo? Muito barato. Boneco de 40 centímetros, gente, por... 40 centímetros e um mascote por R$ 19,90, gente. Muito barato, tá? Olha só. Então, aqui, a gente vai... Agora, colocar o elástico. Tá certo? Colocou o elástico aqui. Desirei. Hoje eu trouxe a peça pronta, Glória. Trouxe a peça pronta. Falta fazer o Leãozinho. Amanhã a gente vai fazer o Leãozinho. Amanhã eu vou entrar às 20 horas também. E a gente vai finalizar, tá bom? A gente vai fazer o que der pra fazer hoje. E amanhã a gente finaliza, certo? Vamos passar aqui o elástico. Aqui é o meu que passa o elástico. Eu tenho essa peça aqui, né? Que eu uso pra passar o elástico. Certo? Obrigada, Zeni. Muito obrigada. Então, aqui, eu vou pegar aqui. Essa ferramenta é muito massa, gente. Pronto. Aqui a gente vai passar o elástico, tá? Vamos entrar aqui. Obrigada! Gostou do sapato? Detalhe do sapato, ó, gente. Achei esse emborrachado, esse EVA com esse detalhe. Eu amei. Amei esse detalhe aqui, ó. Viu só que lindo? E o sapato dele é de couro, viu? Aliás, é napa, né? Não é couro, não. Napa. É articulado. Tanto fica em pé, como fica sentado, tá? Tô achando um pouquinho empolgada essa minha mãozinha. Depois eu vou dar uma olhada. Eu coloco o boneco com o rostinho, que eu sempre uso nas minhas bonecas, que é um rosto simples. Não tem como vocês errarem o rostinho, gente. Esse rostinho é super simples de fazer, né? Dá uma característica ao boneco boa. Aqui eu vou fazer um nozinho, tá? Ai, que pena. Já, já você saberá, Sibeli. É, tinta Acrylex, caneta Micron, blush, certo? Essas coisas, Sibeli, que a gente faz. Esse cabelo é de carapinha, gente. Lembra aquelas carapinhas que a gente compra pra fazer ovelha? Que a gente usa no Natal, Papai Noel, essas coisas. Esse cabelo é de carapinha. Tá aqui a minha bermudinha, tá? Bermudinha, blusinha. O que é que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver aí. Vamos montar o corpinho, tá? Vamos montar o corpinho dele. Vamos botar os botãozinhos nessa blusa logo. Vamos botar os botõezinhos aqui nessa blusa. Deixa eu catar o botão aqui, viu? Deixa eu ver se eu acho que os botões iguais. Conseguem misturando tudo aí. Viu como a minha bagunça é organizada, gente? Não é igual a de vocês, viu? Olha só como a minha bagunça é organizada. Viu só? Porque os que eu quero ficam bem embaixo. Assim não vale. Dois... Três botões. Eliana Matias está de volta. Vai pra onde, Eliana? Tá. Então, meninas. Aqui a gente vai aplicar esses botões aqui na blusa, certo? Não conheço, pode mostrar o cabelo de perto. Eliana, daqui a pouco faremos o cabelo. Certo, Sônia? Já, já você vai conhecer o material, tá? Olha só. Aqui a gente tem a nossa lã. Nossa lã. Eu tô ficando doida com lã. Vocês falando de lã aí ou achando que é lã aqui? A internet tava ruim? Ixi. Então, a gente aqui vai unir aqui, certo? Vamos posicionar aqui, ó. O nosso botão assim, ó. Certo? E aqui... Vai na cozinha e volta correndo? Ai, vocês são uma comédia, meninas. E o doida é pra comer aqui e não posso correr por causa de vocês. Tô doida pra tomar um chazinho. Tá mandando som? Vamos apregoar aqui esse botãozinho. Deixa eu dar aqui duas voltinhas. Tá mandando som? Caio. Caio. Foi como a mãe falou pra você. Hein, Caio? Para com isso. Já escovou o dente? Já, Caio? Responde, Caio. Caio, tô falando com você. Você já escovou os dentes? Escovei. Pronto. Então, agora vai pra caminha. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Não se preocupa, eu posso ajudar. E agora é você que está comigo, Márcia. Apliquei um, vou aplicar o outro, tá? Quem é que tiver interesse no projeto, é só me chamar no WhatsApp, certo? No final da live. Pode me chamar no WhatsApp. Amanhã, às 20 horas, nós vamos entrar, certo? Nós vamos entrar pra fazer o mascotinho dele, que é o leãozinho, tá? O leãozinho lindo, o mascotinho dele. Tá bom? Então, na quarta, nós teremos outro menino, certo? Então, na quarta nós teremos outro menino, certo? Vocês vão aplicando o botãozinho, gente. Obrigada, meninas. Olha só. Aqui eu boto o botãozinho e eu venho aqui e dou um nozinho pra deixar ele bem firme, né? São três botões, meninas, certo? Como é... Só posso entrar às 20, glória e vinte, tá certo? Porque amanhã vai ter a procissão e a missa aqui na minha paróquia. As festividades de Nossa Senhora Rainha da Paz. Aí amanhã eu vou. Aí provavelmente eu vou chegar mais de sete horas, um pouquinho. Aí vai dar tempo de tomar café pra estar aqui com vocês, tá bom? Então, aqui nós vamos colocar a outra... O outro botãozinho. O que foi que aconteceu com o meu nó? O que foi que aconteceu com o meu nó? Olá, Zenei de fazer um chazinho, a minha conexão está caindo. Mas vocês estão me enrolando, vocês, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Vinte e dois e dezenove. Vamos colocar agora. Vamos colocar agora, vamos vestir o corpinho. Vamos montar o corpinho e vamos vestir ele. Dá pra fazer a cabeça... E o corpinho. Vamos botar esse outro botãozinho. Roseli Budax. Boa noite. Boa noite. Caio, vai escovar os dentes? Já foi, né? É, já foi. Já tomou o leitinho, já? Eita, essa Zenei é uma comédia. Viu como ficou? Fazer... Vamos fazer essa matinha também, hein? Olha só, só não hoje. Vamos fazer amanhã, pelo jeito, por causa do horário. Viu só a nossa blusinha como ficou? Blusinha e shortinhos prontos, ok? Agora a gente vai... Eu falo com a agulha na boca, hein? Pra vocês, hein? Agora a gente vai... Montar o nosso corpinho. Já estamos com a roupa pronta, né? Ó. Vamos montar o nosso corpinho. Pra gente poder partir pra cabeça. Tá certo? Rapidão. Então, a gente vai pegar a linha 10. Linha de pipa. Virar a máquina pra cá. Então, a gente vai pegar aqui a linha 10. Ixi. Tomando... Ô, ô, Zeneide. Aqui eu tenho a minha linha 10. Então, eu vou fechar as aberturas aqui, certo? Fechar essas aberturas da minha perninha. E aí, eu vou fechar as aberturas. Lembrando que finalzinho de setembro vai ter a semana de Natal aqui do meu ateliê, tá? No finalzinho de setembro. Comecinho de outubro. Daqui até lá, a gente vai fazer muitos brunecos, assim, de brincar, certo? Vai ter algumas novidades pra vocês. Rio de Janeiro, os cariocas, tudo congelado. Tá frio aí muito, gente? Aqui tá calor, ó. Hoje tá calor. Cai, desliga a televisão, vai dormir. Por favor. Vou fechar aqui a minha outra abertura. Cadê o beijo? Pode ligar o Boa Noite Meninas? Pode dar Boa Noite pras meninas. Boa Noite Meninas. Liga Boa Noite Meninas. Boa Noite Meninas. Manda elas irem pro canal do YouTube da mamãe. Como é que manda? Se inscreva no canal do YouTube. Boa na carinha da Chica Fuxica. Boa Noite Meninas. Boa Noite Meninas. Boa, né, maninha? Deu beijinho na manhã agora. Pronto. Pode ir dormir. Deixar. Foi dormir. Daqui a pouco ele volta. Então, a gente vai fechar essas aberturas e vai montar o corpinho, tá? Tá? Deixar. 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 Aqui eu já fiz essa outra perninha. Agora eu vou fechar as aberturas do meu bracinho, tá? Lembrando que hoje tem sorteio, certo? Hoje tem sorteio, família urso aí pra vocês, certo? Quem compartilhar a live vai tá concorrendo, certo? O Caio está com 10 anos, Anitta. Tem 10 anos o meu Caio. Tchau. 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 Deixa eu botar mais um pouquinho de fibra aqui. Que aqui tem que ficar bem, bem justinho. Bem cheinho, porque aqui é onde vai articular o braço. Então é importante você deixar bem cheinho essa parte aqui, tá? Tchau. 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 Olha só. E a gente vai fechar até em cima, tá? Não, isso aqui é tricoline. Tricoline, tá? Tricoline. Eu acho que é a Vinatex, essa aqui. Eu comprei na Vinatex, essa aqui. Viu só? Tá aqui. Então, agora a gente vai pegar o nosso agulhão, certo? Vamos colocar a nossa linha 10 e vamos começar a articular esse corpo. Vamos começar com as pernas. Então, eu vou tirar aqui minhas duas pernas e o meu corpinho. Primeiro eu vou vir aqui na minha perna, vou fazer um nozinho. Vou pegar aqui minha perna e vou trespassar aqui, ó. Na coxa de fora, certo? Não é ótimo trabalhar com tricoline? Falei pra vocês. Vamos trabalhar com tricoline. Esse aqui eu comprei, sabe onde? Comprei na Vinatex, lá no Braz. Comprei logo um montão. Ó, meninas. Vou ter que levantar aqui um pouquinho pra vocês verem. O que é que eu tô fazendo. Então, aqui a gente vai... Posicionar a outra perna pra ver onde é que você vai sair com a agulha agora. Aí, aqui vocês vêm e trespassa novamente aqui pro outro lado a agulha. Puxa. Faz e puxa, tá? E aí. Tá? Tá? Vou puxar assim, porque eu botei a minha linha pouca na minha agulha, mas ficou firme. Então, agora a gente vai articular os braços, certo? Essa tricolinha é a pérola, pérola, certo? Tricolinha e pérola, ok? O mesmo eu vou fazer aqui no bracinho, gente, ó. Tá aqui o bracinho? Eu vou dar uma beliscada aqui, ó. Fazer um nozinho, certo? Já vai tá criando vidro o nosso boneco. Olha só, é tão bom quando a gente vai fazendo ele, que vai vestindo a roupa, né? É ótimo! Olha só. Fiz o nozinho desse lado, vou vir com a minha agulha, vou trespassar pra cá, fora, certo? Vim fora, voltei. Já venho aqui onde eu quero colocar o meu bracinho. Vamos lá. Aqui, né, ó, eu vou vir com a minha agulhão aqui no meio, ó, vou passar daqui pra cá. E a minha mão já vem junto, tá vendo? Viu só? O mesmo, farei no outro braço. Deslizquei e vim. Vamos voltar, trespassar e sair aqui desse lado, tá, ó? Dessa forma, agulha aqui e aqui, tá? Elda Bertanin, seja bem-vinda, querida. Pra quem não me conhece, o meu nome é Klesiane, meu ateliê é Chica Fuxi Cartazanato, certo? Se vocês puderem conhecer aí a fanpage, cliquem em seguir, compartilhem, compartilhem a live, pra que mais pessoas possam ter acesso a essa aula, tá certo? Pronto, a gente já deixou ele articulado, ó. Então, a gente vai vir aqui, vou vir com essa linha aqui por debaixo do braço, como se fosse o sovaquinho dela, certo? Vou dar umas duas voltinhas assim, ó. E vou dar um nozinho. Aqui embaixo também. Beliscando no corpinho embaixo da axila dela. Certo? Desse jeito. Agora a gente corta o excesso. E vamos vestir a bermuda, né? Vamos vestir a bermuda. Meu bracinho tá mola, aquele outro lá. Então, agora vamos vestir a bermudinha, tá? O Nilda, tá aí a peça, é o boneco Leandro e seu leãozinho, tá? Amanhã nós vamos fazer o leãozinho. Amanhã pelo dia, acho que já tem o leão aí, pra vocês verem antes de chegar a noite. Tá? Ó, pra calça... Vestir a bermuda, vocês apertam aqui no pezinho, ó. Certo? Ó. Depois daqui, tranquila. Só subir, tá? Tá? Só foca, tá, gente? Agora a gente vai vestir a blusinha. Primeiro a gente coloca o primeiro bracinho. E o outro bracinho. Já na cavinha da gola. Da gola não, da manga, viu? Ó. Como se você estivesse passando o vestido de uma pessoa mesmo, ó. Bota os primeiros braços do menino. E agora a gente sobe, ó. Ó. Ele levanta o braço, a gente botar a roupa dele, ó. Que legal. Viu só? O sapato sai, o short sai também. Certo? O sapato sai. A gente vai fazer um sapato de sair, tá? O short também sai. Vocês vão dando uma ajeitada aí, tá? Certo? Vamos pôr a cabeça agora. Viu? Levantou os braços sozinhos. Eita, Zenei, tu é uma onda, viu? Então, agora, meninas, vamos para a nossa cabeça. Deixa eu pegar a cabeça ali. Vai cair lá do outro lado. Vou ver se as pernas estão enxadas. Ô, Jesus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no caio, viu, meninas? Viu, o rasgar faca. Viu, os r kids? Viu? Não. Viu, o mercado? Viu? 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 Viu. Viu? 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 Tá, já dormiu. Já dormi, o Caio. Parece o sufixo no rio. Eita. Pronto. Agora, a gente vai fazer o quê? Aqui tá a nossa... Muito bem, compartilha com a gente, Yara. Ó. Aqui tá a nossa cabecinha. A gente vai encaixar aqui. Tá certo? Vamos encaixar e vamos dar uns pontinhos. Uns pontinhos aqui atrás. Onde você achar necessário. Vou fazer com linha 10, que eu acho que fica melhor. Certo? Já, já dormiu. Caio já dormiu. Então, aqui a gente vai dar alguns pontinhos. Aqui atrás, ó, meninas. Certo? O valor desse projeto, ele é 27,90. Anitta. 27,90 é o boneco, certo? O boneco Leandro e o seu mascote, que vai ser o Leãozinho, tá? Certo? Certo? Ó. Nós encaixamos aqui. E aqui a gente vai dar alguns pontinhos, tá vendo? Nessa parte aqui, certo? Patrícia Paiva, a gente colocou no pé dele uma base de papelão. Então, você vai poder assistir essa live, o comecinho dela, assim que acabar, tá? Assim que concluir a live, a gente vai, a gente vai, vai tá ao vivo, vai tá ao vivo, não, vai tá a gravação aí na fanpage, tá? Oxi. Então, vocês vão encaixando, ó, 40 centímetros. 40 centímetros, certo? É um boneco de 40 centímetros e seu mascote. O preço dele, gente, é 27,90, tá? Vai tá por 19,90 só até essa terça-feira. Porque amanhã ainda tem live, continuação dele, né? E como é final de semana, como é final de semana, aí quem quer comprar, às vezes não consegue fazer pagamento amanhã, né? Tem gente que consegue. Aqui a gente vai encaixando. E vai deixando da maneira que achar melhor. Eu sempre gosto de dar uns pontinhos na frente e atrás e depois eu passo um pouco de cola. A cabecinha vai ficando... Certinho aqui no lugar dele, tá? E só, vou finalizar aqui. Amanhã às 20 horas. 7 e meia pra... Eu podia... Eu não sei se eu vou chegar cedo, gente. Porque amanhã a missa é 5 horas, 5, 6... É a previsão mais ou menos. Pode ser 7 horas. Dá pra entrar às 7, 7 e meia por aí, viu? Porque amanhã eu tenho compromisso. A tarde, certo? Então, a nossa cabecinha tá no lugar. Depois que a minha cabeça tá aqui no lugar, eu gosto de botar um pinguinho de cola aqui, gente. Certo? Um pinguinho de cola. Pinguinho de nada. E segurar. Certo? Eu boto um pinguinho de cola e seguro. Terezinha, é... Gente, vocês ficam ligadas. Amanhã eu aviso, certo? Quando eu chegar lá, eu digo se eu é de 7 e meia, de 7 horas ou de 8 horas, certo? Eu coloco um pouquinho de cola pra fixar bem, certo? Certo? Ok? É, vai ser mais ou menos esse horário, tá bom? Aí a gente vai fazer o que amanhã? Provavelmente, nós vamos fazer o sapatinho amanhã, certo? O sapatinho, ele é de... Ele é de... Não sei como é que vocês chamam aqui. Aqui chama napa corinho. Certo? Napa corinho. Então, a gente vai fazer amanhã o sapatinho e o mascote. Durante o dia, eu já vou tá colocando o mascote aí pra vocês, porque eu tô concluindo ele, certo? Vou fazer uma chamadinha pra lave à noite, tá certo? Pronto, já segurei ele um pouquinho. Estamos aqui com o nosso rapazinho já de pé, ó. Como já tá ficando bonitinho, né? Então, meninas, agora a gente vai fazer o cabelo hoje, certo? Vamos fazer o cabelinho, né? Tá certo? Vamos lá. O cabelo a gente vai fazer de... Quem conhece esse material aqui, ele chama carapinha, certo? Geralmente usado em fazer bichinho, fazer ovelhinha, né? Em outras cores, bichinho, a gente sempre usa ele, certo? É um tecido bem... É como se fosse uma pelinzinha de animal mesmo. É bem gostosinho de ficar aí. Olha só. Então, nesse tecido, vocês vão ver que aqui tem uma partezinha que lá atrás é como se fosse uma peruquinha, tá vendo, ó? Uma base de uma peruquinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai riscar aqui atrás. Tem um molde aqui que eu vou disponibilizar pra vocês lá no molde. Vai tá lá no molde direitinho, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o nosso cabelo. Olha só. Esse aqui é o nosso cabelo. Esse cabelo aí e esse aqui. Certo? Sim, eu pretendo terminar às 11 horas. Vocês podem me dizer que horário é. Pronto, 22h40. A gente vai só colocar o cabelo. Hoje, a gente não vai fazer nem rostinho. A gente vai colocar só o cabelo. Gente, esse daqui é o carapinha. Mas com melto também você usa, certo? Amanhã eu vou mostrar o modelo de uma boneca que a minha avó fazia, minha bíblia fazia. Que elas usavam cabelo de pano em bonecas. Assim. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou riscar esse molde aqui no meu, na minha carapinha, tá? Mas pode ser sim no melto, tá? Pode ser sim no melto. Vocês vão riscar o molde, tá? O molde aqui. Gente, eu botei uma aguinha no fogo pra não tomar um chazinho quente. E aqui a gente vai cortar no risco, tá? Ó. Vai ficar assim, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou preparar logo uma linha, mais ou menos, que não mostre nele. Pro final aqui a gente vai precisar de linha. Essa linha é linha de pés ponto, viu, gente? Então, qualquer sobrinha dá pra fazer cabelo. Certo? Dá sim. Vocês podem fazer do que material, de qualquer material que vocês quiserem, gente. Certo? A gente vai usar esse, mas eu não sei se eu tenho uma boneca aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui fácil. Já tá. Gente, eu vou mostrar pra vocês uma peça muito velha. Essa aqui é a minha bisa. Minha bisa fazia. O nome dela era Perolina. Ela fazia essas bonequinhas aqui, ó. Muitos anos, viu? Está feinha assim. Ela fazia essas bonequinhas e vendia na caixa de sapato na feira. Junto com água no pote, ela vendia. Olha. Como era os dedos. Tá muito velha, né? Muitos anos. Eu já tenho quantos anos? Eu tenho 35 anos, né? Olha só o cabelo. Gente. Tecido. Tá vendo, ó? Tecido. Uma malha. Tá vendo? Isso se chama técnica. Certo? Isso é uma técnica. A gente pode usar tecido. Eu tô usando carapinha. Você pode usar um melto. Você pode usar uma malha. Você pode usar o que você quiser pra fazer os cabelos dos seus meninos. Certo? Eu acho que só não rola com tecido que não tenha elasticidade e volume. Certo? Eita, água no fogo. Certo? Vocês tão vendo aqui? Essa bonequinha aqui? Que a minha vovozinha, minha bisa fazia, ó. Viu? Olha só como elas faziam. Tudo na mão, tá vendo? É bem velhinha minha bonequinha. Eu guardo ela. Ó. O detalhe do roxo, viu? Gente, isso aqui era tudo feito à mão. À mão. Não tinha essas garapas que a gente tem hoje, não. Que hoje a gente usa máquina, usa tudo, né? Ó o bubom, ó. Ó o bubuzão. Viu, gente? Que bubuzão. Ó. Como era o corpinho, tá vendo? Ó, tem até peito. Viu? Então, a gente vai tentar simular essa técnica aqui dessa boneca, né? Que aqui é tecido. Vocês ficam... Não se prendam na carapinha. Se não tiver carapinha na cidade de vocês, vocês podem usar uma malha preta, enrugá-la, dar pontinhos e fazer o cabelinho do seu boneco. Tá bom? Então, é só uma dica, assim, pra vocês verem que nada está perdido, né? Se você não tem o material na cidade, você usa outra coisa, certo? Viu a mãozinha, gente? Com os dedinhos, nossa. Também só tem um. A outra, não sei, eu não perdi. Quando eu era criança, não sei, eu não perdi. Ó. Mas eu tenho guardado aqui até hoje, minha bonequinha. Vamos lá. É, eu ficava tão feliz. Então, só pra vocês terem ideia do que vocês podem fazer, certo? Bora lá. Vamos embora. E amanhã tem live. Quero todo mundo, esse povo todo, assistindo minha live, certo? Acho que eu vou entrar de 7, 7 e meia, por aí. Tá bom? Pra gente finalizar esse processo, certo? Vamos lá. Então, aqui o que a gente tem que fazer? Eu vou... Eu vou... Colocar a câmera aqui mais pra cá, pra vocês verem melhor. Não sei se vocês perceberam, o meu cabelo, ele tem um... Ele fica de ladinho. Então, eu vou vir aqui com o meu cabelo. Vou vir aqui com o meu tecido. Viu? Vou posicionar aqui. Vou passar cola quente no movimento do cabelo que eu quero. Se eu quero um cabelo reto, eu vou colocar reto. Se eu quero ele de ladinho, eu vou colocar cola quente de ladinho. Tá certo? Então, eu vou pôr ele de cabelo de ladinho. É o movimento que eu quero que ele faça aqui. Certo? Eu vou colocar a minha cola assim, ó. Eu quero que ele faça esse movimento. Aí, eu vou vir com a minha carapinha. Opa! Primeiro, eu vou colocando aqui nesse primeiro movimento que eu quero. Primeiro movimento. Ó. Botei pra cá. E agora, eu vou vir com ela e vou botar pra cá. Já dando o formatinho do corte do cabelo, tá? E eu quero. Vocês viram como fica? Tão vendo como fica? Aqui, essa parte da frente é com cola quente que a gente vai trabalhar. Tá bom? Posicionou onde você quer. Pronto. A gente já posicionou aqui o que a gente quer. Eu quero o meu cabelo de ladinho, certo? Ok? Então, aqui eu vou pegar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Vou começar a fazer um alinhavo daqui até aqui. A gente vai fazer um alinhavo daqui até aqui, certo? Vamos começar por aqui e vamos sinalizá-la do outro lado. Por isso que eu peguei uma cola parecida com uma linha, gente. Deixa eu alinhavo no fogo, gente. Pera aí, só um minuto. Senão vai secar lá, vai explodir tudo aqui. Só um minuto que a gente conclui aqui, hein? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Já desliguei minha água ali. Opa! Já fui buscar minha água no fogo. Então, meninas, ó. Como eu falei pra vocês, aqui eu vou fazer uma alinhava. Então, eu posso trazer meu cabelo pra cá pra me enxergar aqui, ó. Vou enxergar aqui o que eu tô fazendo, tá? Tem igualzinho tecido, pronto. Chegou a hora de você usar, Eunice. Chegou a hora de você usar seu tecido, hein? Antes, tarde do que nunca. Minha gente, meninos, me falem. Vocês gostam de fazer bonecos menino? O pior é você, né? Olha, gente. Alinhavo, certo? Alinhavo. Ponto de alinhavo, ok? Ó. Certo? Ponto de alinhavo. Vamos lá. Me digam aí se vocês gostam de fazer boneco menino. Porque quarta-feira eu tô querendo trazer outro menino pra vocês, certo? Ponto de alinhavo. Ponto de alinhavo. Vamos alinhavar com... Aqui todinho. Certo? Ó. Ponto de alinhavo. Vamos nele alinhavar todinho. Certo? Quem ainda não fez menino? Quem ainda não fez menino? Ó. Tá vendo que tá tudo franzidinho aqui? Agora a gente joga pra trás. Jogou. Puxou. Ó quando puxa, gente. Já fica tudo no lugar. Vocês viram? Fica tudo no seu devido lugar. Ó como fica tudo bem distribuído no seu devido lugar. Vocês gostaram? Viu que legal? Então, agora a gente vai dar um pontinho aqui. Um pontinho. Um pontão, na verdade. Um pontão e um pontinho. E a gente vai vir aqui com a agulha. Ó. Pegando em algumas partes aqui dessa cabeça. Ó. Entrou. Saiu. Certo? Ó. Vem pra cá de novo. Aqui pra frente. Ó. Vocês podem ver que não mostram nada. Tudo bacana. Não é fácil. É muito fácil, gente. É muito fácil fazer esse cabelinho. E fora que não estressa a gente. Não é verdade? Não estressa a gente. A gente faz. Já vem pronto. Não demora. Porque ela demora toda. A gente faz um cachinho, né? O cachinho também fica muito bonito. Né? Então, eu vou só mostrar pra vocês uma coisa. Eu vim aqui fazendo meus caminhos. Lembra que aqui eu deixei uma entrada? Pra ficar de ladinho. Então, eu vou mexer nela agora. Eu vou vim com a minha linha que já tá aqui perto. Eu vou vim aqui na frente. Vim na entrada, ó. Ó. Vou puxar aqui pra trás. Pra fixar mais o meu... O meu modelo de cabelo. Aqui agora a gente vem. Dá um nozinho. Enfia a agulha aqui e sai em qualquer lugar, ó. Já o nozinho já tá feito. É só você vir. Sai em qualquer lugar. E cortar a sua linha. Tá ok? Ok. Viu como é fácil? Aqui você faz aqui, bagunça tudo. E fica gostosinho. Viu só? Olha só. A gente vai parar por aqui hoje, meninas. A gente vai fazer o sorteio, tá bom? Por isso que eu vou parar. Porque o sorteio demora um pouquinho. Vou pedir pra que vocês fiquem comigo. Que eu vou ligar o notebook e tudo mais. Aquela coisa. Aquela reza de sempre que a gente tem, né? Quando a gente vai gravar. Que a gente vai sorteio. Peço que vocês todas não saiam. Pra quando eu chamar aqui no sorteio. Vocês estarem presentes. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer, meninas? Amanhã a gente vai dar continuidade, tá bom? Amanhã a gente vai trazer pra vocês o leãozinho. Que é o mascotinho dele. Vou... Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham gostado, assim, do modelo da blusa, né? Que isso aqui é algo novo que a gente tá trazendo aqui pro ateliê. Certo? E peço que vocês fiquem aqui comigo. Que é pra gente fazer o sorteio, tá bom? Então, o que é que a gente vai sortear hoje? A gente vai sortear uma postilha da família Urso. Inclusive, essa postilha vai tá em promoção, certo? Segunda-feira. Eu tô sempre colocando durante a semana um projeto em promoção. Porque eu estou querendo fazer o meu estoque para fazer as peças de Natal. Então, eu tô fazendo algumas ofertas, né? Trazendo algumas ofertas pra vocês em... Em... Projetos, tá bom? Entendeu? Então, o que é que acontece? A família Urso, ela custa R$39,90 o projeto dela, tá bom? São quatro ursos. Dois tamanhos de urso. Mas é a família inteira, certo? Papai, mamãe e os dois filhinhos. Então, eles são de R$39,90. Vai estar por R$19,90 só segunda-feira. Aliás, tá liberado hoje já, né? Mas o pagamento é só da segunda-feira, certo? O combo de meninos... É legal um combo de meninos, né? O combo de meninos poderia ser. Boa ideia. Boa ideia. Porque quarta-feira eu vou trazer menino também, né? Eu tô querendo trazer o menino vestido diferente. Eu quero trazer eles com a roupa... Eu comprei os tecidos ali maravilhosos, gente. Pra fazer esses bonecos. E... É... A gente poderia pensar no combo. Vamos fazer assim, ó. A peça é R$27,90. Certo? A peça é R$27,90. Então, vamos fazer o seguinte. R$27,90. Quem quiser adquirir o combo... São três bonecos que nós vamos fazer. Quarta-feira vai ter outro boneco. E sábado a gente vai ter outro. Tá certo? Então, são três. Então, o que eu vou fazer? É R$27,90 a unidade do boneco com um mascote, né? Esse tem um mascote. Provavelmente os outros eu não sei se vai ter. Provavelmente vai ter. Então, a gente vai deixar assim. Quem quiser o combo... R$60,00. Quem quiser individual... Até terça-feira... R$19,90. Quem quiser comprar o combo... Que são os três... Que sairia R$27,90. Vezes três, né? Ia dar mais de quase R$80,00. Então, vai estar de R$60,00 o combo com três. Três bonecos. Todos menino. Essa semana é a semana do menino. Certo? E na próxima semana a gente vai estar trazendo bonecas. Porque a gente vai trazendo boneca de brincar. Porque o dia das crianças está chegando. Dá tempo de vocês presentearem. Tem gente que presenteia. Né? Netinha. Para você fazer para o seu netinho. Para o seu netinho. Um presente original que você faz com a sua própria mão. Né? Então, é um presente mais especial. Né? Olha a minha bonequinha. Até hoje eu tenho a minha bonequinha que eu ganhei da minha visa, né? Então, é um presente muito especial. Então, a gente vai nessa linha. O que é que vocês acham? Quando R$60,00 até terça-feira. Tá bom? Vai ficar todos com preço. Imagina só. Três bonecos, todos com o mesmo preço, gente. Falar a verdade. Tá muito barato. Então, é assim. Quarta-feira a gente tem o segundo boneco. Eu já vou publicar ele antes, certo? Temos anjinha. Temos anjinha. Temos projeto de anjo também, certo? A gente tem os anjos iluminados. A gente tem o anjo de... Que é para batizado. A gente já tem anjo sim, certo? Então, agora a gente vai ligar o notebook e deixar de conversar tanto. Entenderam, meninas? Quem quiser o combo? Três bonecos, menino. R$60,00 até terça só. Você vai comprar, vai ser uma pré-venda dos outros dois bonecos que vai vir quarta e sábado. Certo? Quem quiser... Tu quer, Fabiana? Fabiana, Fabiana. Fabiana é da máfia que nem eu. Ó. Olha só. O combo, três bonecos, R$60,00 até terça-feira. Certo? Ok? O combo, R$60,00 até terça-feira. Até terça, gente. Quarta-feira vai ter live. E sábado, ok? Quarta e sábado a gente tem live. Certo? Esse boneco, com... Esse boneco ele tem 40 centímetros. Todos vão ter 40 centímetros. Só que vão ser totalmente diferentes um do outro. Certo? Vão ser peças totalmente diferentes. É... Vão ser todos de 40 centímetros. Só que vai ser todos diferentes. Semana do Natal da Chica é final de setembro. Certo? Tô preparando umas semanas que vocês vão ficar de queixo caído. Certo? Não vai ver nada igual. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ligar esse danado aqui que a gente vai conversando enquanto ele liga. Que ele demora, né? Ele demora um pouquinho. Vamos lá. Ai, porque eu bagunço tanto quando eu faço live, né? Dá glória. Aparelho de pressão, hein? Gente, combo. 60 reais até terça. Individual, 27,90. Sendo que até terça-feira tá 19,90. Se você quiser, só o Leandro e seu... Só o Leandro e seu mascote, que é um leãozinho, tá? Mas se vocês quiserem também comprar junto e dividir no cartão de crédito, fica 60 reais o combo. São três bonecos essa semana, né? Esse é o nosso primeiro boneco. É... Quarta-feira nós teremos outro. E no sábado a gente vai finalizar os três bonecos. Pode ser? O outro vai ser maravilhoso, gente. Que boneco lindo. Vocês vão ficar de... Queixo caído. Eu queria ter feito ali hoje, mas como sou muito temosa, eu comecei tarde, aí não deu. Mas o outro... O outro, só vou dar uma dica. Calça jeans. Calça jeans maravilhosa. Lindo. Deixa eu ver aqui. Sorteador. Vamos ver se aqui hoje é mais fácil. A Ida quer. E a Ari Eglert quer. Certo? Então, vale a pena, gente, fazer uma pré-venda, né? É... É... Fazer uma pré-venda desses outros dois projetos. De quarto e sábado. Certo? Pra você comprar o combo ou o individual, você me chama no WhatsApp que tá na descrição do vídeo. Quem quiser por cartão de crédito, eu envio o combo. Eu envio o link do cartão de crédito pra vocês. Tá certo? Se quiser também, pode ser depósito, transferência. Agora, esse preço promocional de R$60,00, o combo os três bonecos com mascotes, tá por R$60,00 até terça-feira. Certo? Ou o individual R$19,90. Beleza? Geusa Gomes, Anitta Quero. Pode enviar pra mim, vai pagar pelo cartão. Tá certo? Me chame no Zap, eu deixo o seu Zap inbox que eu te chamo, Yara. É Yara ou é Lara? Não tô dando pra enxergar aqui direito. Vamos aqui achar a nossa live. Chica. Já foram aí na minha fanpage, já curtiram. Gente, também tem o Instagram, certo? Chica Fuxica Artesanatos. E também temos o YouTube Bonecaria da Chica Fuxica, tá? São muitos canais aí nas redes sociais. Eu acho que eu vou fazer um post com todas elas pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Pô, é pensuma, não. Vamos lá. Sim, deixa eu mostrar a família urso pra vocês, tá bom? Vou mostrar a família urso pra vocês. Lúcia Manganaro Muller. Gente, me chama inbox. Me chama aí no... Pra achar depois da live é tão ruim. Me chama inbox. Ou anotem aí meu número. Anotem aí meu número, por favor. 82-99600-9106. É o meu WhatsApp. Zenei, tá aí? Zenei, por favor, coloca meu número aí pras meninas, se você puder. 82-99600-9106. Achei a nossa live. Vou copiar aqui o endereço. O desespero tomou conta. Essa remissão é uma resenha. Copiar. Agora. Vamos lá. Só um minuto, gente. Deixa eu mostrar pra vocês a peça que nós estamos sorteando. Pra vocês verem mais ou menos o que é. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. Essa aqui é a nossa mamãe-ursa. Esse projeto vai estar de R$19,90, gente. São quatro peças. Essa é a mamãe-ursa. Essa é a filhinha, tá? A filhinha. E esse é o filhinho. Ó. E tem também o papai-ursa. É porque eu presenteei o papai-ursa. Mas também tem. Na foto da postilha vocês vão ver. É esse projeto que a gente tá sorteando agora, tá bom? Boa sorte pra vocês. Tá jóia? Deu pra ver direitinho. E esse projeto vai estar em oferta a partir de agora. Segunda-feira eu ia colocar, mas eu vou colocar a partir de agora. R$39,90 por R$19,90. Tá bom? Vai ter um troço. Eita. Chica, fuxica, artesanato. Anotem aí no WhatsApp, certo? Podem me chamar no WhatsApp. Quem for querer o projeto. Que eu já anoto aqui. Deixo tudo agendadinho. Então, o sorteio vai ser da postilha Família Us, tá? 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 Prontinho. É hora. Chama. Pronto, meninas. Pronto. Vamos ver quem vai ganhar esse sorteio, hein? Vou virar aqui a câmera. Então, nós ao vivo lá, tá vendo? Nós ao vivo. Certo? Então, agora, vamos fazer o sorteio. Tá todo mundo aí ou fora dormir? Pelo amor de Deus. Sorteei, tá? Mônica Vasconcelos. Mônica Vasconcelos, tá aí? Mônica Vasconcelos. Mônica Vasconcelos. Mônica Vasconcelos, tá aí? Mônica Vasconcelos. Mônica Vasconcelos, apareceu? Ai, gente. Você fica dizendo, eu tô aí, eu já penso que a mulher tá. Mônica Vasconcelos. Ela tava por aí nesse instante? Ah, pronto. Ganhou a Mônica Vasconcelos. Mônica Vasconcelos, me chama no WhatsApp, certo? Me chama no WhatsApp agora no final da live, tá certo? Gente, eu vou sortear mais outro projeto, tá? Mônica Vasconcelos, por favor, me chama no WhatsApp, diz, eu ganhei. Tá certo? Eu ganhei a apostila da família Uss, tá certo? Vamos, eu vou fazer outro sorteio, gente, certo? Tá certo? Mônica Vasconcelos, por favor, me chama no WhatsApp, diz, eu ganhei. Ok? Regina Resch, tá aí? A Regina Resch? Regina Resch está, vamos aguardar. Se ela não estiver, a gente vai passar a vez. E vamos chamar outra menina. Regina Resch? Não está, né? Vamos lá. Outros, vamos sortear outra vez. E a gente vai passar a vez. Eu vou passar a vez, porque eu dou o projeto a ela de graça. Eita, Yolanda. Yolanda! Yolanda! Yolanda Amarela. Yolanda é minha amiga. Aqui em Garapirata. Vou passar a vez. Joana Maria Vitória. Joana Maria Vitória. Se anima aí, meninas. Joana Maria Vitória Costa. Não, a Mônica está. A Mônica já apareceu, já se pronunciou, tá? Joana Maria Vitória. Vamos dar um tempinho sem comentar, pra ver se ela aparece. A Mônica está. A Mônica já apareceu, já se pronunciou, tá? Foi dormir, meu pai. Vamos lá. É a sorte, gente. É a sorte aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver. Renata Cercilier. Renata Cercilier. Está? Não está. Ah, tá. Sim, olha a Renata. Renata Cercilier. Renata, por favor. Você me chama nesse WhatsApp, que tá na descrição aqui dessa live, tá? Então, meninas. Vamos deixar o nosso encontro marcado pra amanhã. Pode ser que eu entre de sete horas, tá bom? Pra gente terminar mais cedo. Depende do horário lá. Eu acho que sete horas eu já tô chegando em casa, tá certo? Então, amanhã, às dezenove horas, nós vamos fazer, certo? Amanhã, às dezenove horas, nós vamos fazer o rostinho. Vamos fazer o nosso sapatinho. E vamos fazer o seu mascotinho, tá? Nosso lindinho aqui. E vamos fazer o nosso sapatinho. E vamos fazer o seu mascotinho, tá? Então, é isso. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigada, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. E amanhã a gente se encontra em mais uma live, tá certo? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas. Parabéns, as meninas que ganharam me chamam, tá? Ok? Boas noites. Tchau, tchau. Amo vocês. Vocês me fazem muito bem. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.